Música Vou dar um pouquinho de assunto, os aplicativos de celular que organizam os gastos mensais tem feito muita gente andar na linha com o orçamento, viu? Mas é preciso ter disciplina diante dos cálculos feitos por esses sistemas que funcionam apenas, pessoal, como um termômetro, viu? Para realmente saber se a sua conta bancária está no azul ou então está no vermelho. A Cristiane é dona de uma academia e sempre deu conta de cuidar do orçamento do local em planilhas. Mas as despesas pessoais estavam uma bagunça. Então ela encontrou um jeito de manter as contas na ponta do lápis, ou melhor, dos dedos. É com um aplicativo de celular que a Cristiane tem conseguido manter a conta bancária no azul. O celular é uma coisa que você anda com ele para lá e para cá, né? É só se descarregar que você não tem acesso, mas aí você guarda a notinha. Se eu vou ao supermercado, eu já lanço o que eu comprei, independente do que eu comprar. Ela tem andado na linha mesmo e consulta o aplicativo para tudo. Eu até brinco às vezes com a minha filha, eu falei, peraí, antes de sair, deixa eu olhar aqui quanto tem. Aí eu olho se dá para sair, se dá para gastar. Se não, o meu aplicativo, no caso, ele avisa, já está em vermelho, ou seja, para. Se uma conta vai vencer também, ele já me fala. Existem diversos aplicativos que ajudam muita gente a ficar em dia com as contas e não é só no orçamento de casa, não. O de empresas também. O Marcos trabalha no setor financeiro de uma empresa de tecnologia e tem usado um aplicativo de celular para deixar tudo em dia. Com os gráficos que eu tenho aqui, eu bato o olho nas informações, eu consigo visualizar, ter um feedback rápido do que está acontecendo com o dinheiro da empresa, onde eu estou gastando mais, onde eu preciso investir mais dinheiro, onde eu preciso economizar. A maioria desses aplicativos pode ser baixada de graça. É bastante fácil, mas é preciso ter disciplina diante dos cálculos feitos pelo sistema. Afinal, ele funciona como um termômetro e se a conta vai ficar no azul ou no vermelho, só depende do usuário. O aplicativo vai te informar, olha, você vai ter dinheiro de atal, você vai precisar de dinheiro de atal, ele vai te mostrar, olha, sua receita está maior que sua despesa. Então, você vai ter que achar uma maneira de solucionar aquele problema. O aplicativo, ele te dá essa informação com uma certa antecipação. Você vai ter que resolver o seu problema. O que ele vai te dar é a informação para você tomar decisão no que fazer. E se você omitir informação, ele vai te dar simplesmente a resposta do que você colocou nele. O especialista ainda deixa um alerta para quem pretende usar a tecnologia para organizar as finanças. É preciso checar o grau de segurança das informações de cada sistema. As informações desses aplicativos ficam numa nuvem, fica na rede, fica na internet. Então, é ter a certeza que a empresa fornecedora desses aplicativos tem um protocolo de segurança confiável para que as suas informações não sejam vazadas da internet.